Um dia agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando, eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio, pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a minha vida.